Olá, tudo bem? Sou o Marinaldo Nogueira e bem-vindo ao Pagamentos Móveis. Hoje, esse vídeo é para esclarecer o porquê a gente não fala sobre a Megapop Credicar, máquina de cartões da Credicar, que faz a impressão dos comprovantes em papel. O modelo da máquina é esse que está na imagem que você vai poder ver nesse momento. A gente tem aqui o produto, como você pode ver, com essa lateral para passar cartões de tarja, abaixo aqui é onde introduz cartões de chip e, ao que tudo indica, essa máquina também permite passar cartões pela tecnologia NFC. A gente não sabe dizer se a Credicar adotou esse modelo de passagem de cartões na máquina. Mas, tentei pesquisar aqui sobre esse produto. Primeiro, a gente acessa o site da Credicar para ver se há informações sobre ele. Não existe. Então, o que a gente nota é que no site da Credicar só é possível fazer a aquisição da máquina Pop Credicar, que é aquela que os comprovantes são por SMS. Você já sabe que, inclusive, nós temos vídeo aqui gravado aqui no canal com muitos detalhes sobre esse produto, ensinando você a fazer transações, ativações e etc. Beleza? Mas eu não me contentei com isso e eu tentei pesquisar, pelo menos, para trazer o básico para você sobre essa máquina e, caso alguém te ofereça ela por aí, você tem uma noção do que se trata. Tentei pesquisar pelo nome da máquina de cartões, aí eu descobri que ela é modelo C680 e o fabricante é a Verifone. Aí eu acessei o site da Verifone aqui no Brasil. Não tem nada sobre esse produto lá. Mas tem uma empresa de TI voltada a meios de pagamentos, que é a Paytech. Lá tem um manualzinho aqui para a gente dar uma olhada e entender um pouco sobre o que é esse produto. O link dessa página que eu estou acessando aqui vai ficar na descrição do vídeo para você. Você vai poder dar essa conferida básica aí. Primeiro, a máquina é com impressão dos comprovantes em papel. Tem uma bobina de 40 metros, que é um tamanho tradicional do mercado. Ela tem sinal de chip por 3G, aliás, internet por 3G, por Wi-Fi e conexão via Bluetooth. Ela permite passar cartões por chip, por tarja, pela tecnologia NFC. A gente não sabe se a Credicar vai adotar a tecnologia na máquina, mas se caso adotar, essa máquina tem como fazer esse tipo de aceite de pagamentos. Ela tem tela de 3.5 polegadas. A tela é colorida, é sensível ao toque, que permite implementar algumas aplicações no produto. Outras informações aqui que podem importar para você, de repente, o peso da máquina de cartões. Nós temos aqui 352 gramas, pouquinha coisa acima da moderninha Pro da PaxSeguro, que pesa 330 gramas. Com relação à altura, aliás, as dimensões, você tem aí 17 por 8,2 por 5,9 centímetros. No caso, em milímetros, fica essa dimensão que você está vendo aqui. A máquina, como eu já falei, tem conexão por chip 3G, por Wi-Fi, tem conexão também Bluetooth, e é isso que você vai encontrar aí na máquina de cartões Credicar Megapop. Modelo da máquina C680, fabricante Verifone. Ela passa cartões de tarja chip, com certeza, né? E ela tem teclado físico para você fazer as transações. A impressão do comprovante é em papel. A gente não sabe dizer se tem aplicação que permita enviar também por SMS, mas se tiver, será um adicional aí, uma vez que o básico da máquina já consegue entregar aí uma boa experiência para o usuário. Beleza? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de saber aí o motivo por que eu não falei dessa máquina ainda, certo? A razão, só para poder consolidar aqui o que eu falei, é porque não há informações disponíveis no site e nos meios de contato que eu tentei na empresa. Ficou de um representante falar comigo até hoje, e esse representante não veio falar. Então, esse é o real motivo pelo qual eu ainda não falei da Megapop Credicar. Beleza? Gostou de saber mais sobre essa máquina de cartões? Peço o seu joinha no vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreve e ative o sininho para ser notificado de vídeos novos. Fico por aqui. Um abraço para vocês e tchau, tchau.